Música Qual o seu nome? Renato Renato, você já participou da Vigília da Virada? Sim, já participei várias vezes Qual a sua expectativa? E a expectativa é que esse ano venha a ser melhor ainda, né? Porque todos os anos que eu tenho participado, eu tenho visto a diferença, né? Na minha vida espiritual, na minha vida familiar, né? Convida com os meus familiares E tenho visto também, visto que o ano se inicia Não só se inicia, mas termina de forma abençoada A gente vê que a diferença em tudo que a gente faz Acaba se tornando algo, acontecendo coisas novas, coisas diferentes, né? E é diferentemente daquilo que acontecia no passado, né? Onde eu passava com amigos, em baladas E só tinha tristeza, só tinha, se sentiam angústia, né? Então, aquilo lá, né? Me trazia uma certa depressão, de certa forma Mas participando da Vigília da Virada aqui A gente vê que tudo aquilo que a gente viveu no passado não acontece mais A gente tem paz, tem alegria, tem a presença de Deus E o ano se inicia e termina de forma abençoada Paz e prosperidade irão lhe acompanhar todos os meses de 2019 Tenha você também essa experiência Traga amigos e familiares Segunda-feira, dia 31 de dezembro Das 22 até meia-noite 15 Em nossa sede nacional Em Hamamatsu Nakakuchuo 393 A 5 minutos da estação em frente ao Acre City E em todas as Universal no Japão Informações 080 9725 1661 Karame после da pretção A BAG A BAG A BAG A BAG A BAG Legenda por Sônia Ruberti